E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Os seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais, por quê? Por que Jack, nós tá de boa hoje, me diz aí meu amigo, para de coçar essa chapuleteira sua aí rapaz Por que que nós tá de boa? Porque hoje é o lançamento da nova camiseta 021 Bom, hoje eu vou começar mais um dia aqui, vou mostrar pra vocês aí ó, o que que eu tô fazendo E mano, tá saindo aqui ó, essa camiseta aqui, inclusive tem um amigo meu que tá ali no portão Ele tá me esperando descer, por quê? Porque ele vai me ajudar a tirar umas fotos Pega o Jack, pega o Jack, pega o Jack Mano do céu, você fica brincando com o Jack assim, você fica tontinho, tontinho, tontinho Cuidado aí, homem, né? E aí, Jack? Cuidado que ele morde, hein? Bicho é pra aula E, vamos tirar essa batinha pra estrear essa camiseta que eu tô aqui ó A gente vai, essa camiseta ficou top, hein? Até agora não tem foto no top site, mano Ô louco, vai ficar top agora Bom, vamos começar aqui, só que antes da gente tirar essas fotos, eu preciso comer, por quê? Porque eu perdi o horário de comer, mano, e eu tô em dieta, o que você tá rendo aí? Vou almoçar agora, velho, ó Eu tô de dieta, ó 4h40 da tarde, tô de dieta também Ó, olha aqui ó, minha maior parceira aqui é Vou comprar uma dessa Tô junto, tô junto O cara come lanche todo dia, mano Até parece eu, uns dias atrás Mas, eu preciso comer aqui, ó Vou ter que fazer um omelete Não vou nem precisar da balança, vai ser um omelete Se liga que o jeito que faz um omelete Vou mostrar pra vocês Bom, primeiro de tudo, a gente tem que pegar esses ovos aqui, ó E colocar ele dentro desse negócio Eu já pego, vou dar aquela batida aqui Abra aqui, ó E tira aqui, ó Isso Deve ser 4 ovos desse aqui, ó Tem que bater e colocar a gema com clara e tudo aqui Juntar aqui, ó, 4 ovinhos, ó Vou dar um Tá no quarto Galera, isso aqui dá um pano pra você Dá um rango bom Mas bom Esse negócio bom Olha lá Já tô ficando especialista, mano Se um dia o YouTube acabar Eu vou virar cozinheiro Não quero nem saber, ó Que merda, hein? Coloca um salzinho, ó Joga um salzinho de leve Depois Não, aí pega E vai mexendo isso aqui Isso aqui não vai mexendo, mexendo, mexendo Até ficar tudo amarelo Vai ficar tudo amarelo Vai ficar tudo amarelo Ó Vai ficar tudo amarelo Tudo amarelo O negócio tá ficando top Ah, moleque Depois que eu tiver mexido e já ter ficado assim, ó Desse jeito aqui, ó Vai pegar e vai ligar a frigideira Depois de dois anos Eu liguei a frigideira Coloca a frigideira aqui Ela já tá De um jeito Pego O omelete que eu bati aqui, ó E Coloca aqui Aí Ele vai começar a ficar pronto Ele vai começar a ficar mais durinho Assim E não vai mudar na panela E aí É a hora que a gente chega e Come Ó, galera Tá quase pronto O negócio ali, ó Deu uma tostadinha do lado ali, ó Mas eu acho que isso aí é pra dar mais sabor Agora eu preciso fazer um negócio aqui muito louco Virar Será? Ó Uhul Moleque, isso é o Masterchef Você viu? Mirada Vai Tá atrás de comida, né? Ô grão de arroz Tá atrás de rango, né? Seu vagabundo, sem vergonha Pronto Então Vamos comer ele Vamos começar a sessão de fotos ali Que vai ficar top essas fotos, hein, galera Vamos lá Duas horas depois Bom, já comi Agora vamos pegar xijota Vamos colocar xijota aqui, ó Vai tirar umas fotona da hora Vou postar também lá no Instagram Não esquece de me seguir Que é Mike Moraes Beleza? E vamos começar esse ensaio fotográfico Eu tô me sentindo um modelo hoje Ah, moleque Galera do céu, o negócio aqui tá feio Olha o tanto de quilômetro que eu já andei Na reserva 137 quilômetros Meu Deus Porque a moto bateu em reserva Eu fico pegando o galozinho da Today Colocando ali Aí vira esse negócio Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Bom, essa fotinha tirada com sucesso Mano, ficou muito top Muito top Eu usou o xijotão pra pegar e tirar as fotos Ficou um negócio assim bem da hora Eu vou postar lá no site Pra quem quiser a camiseta ou a blusa dourada Você vai encontrar já essa semana lá Então, mano, já vai no meu site Loja021.com.br Se cadastra lá Pra você receber notícias de quando eu trazer coisa nova Porque em breve eu pretendo trazer também O boné do canal Vamos ver se vai dar certo Beleza? Bom, agora, fi Vamos deixar a xijota aqui quietinha Por quê? Fazer o quê? Não tem gasolina Não tem gasolina O negócio tá feio Tá feio Bom, depois de tirar as fotos Agora chegou a hora de comer de novo Vocês devem estar falando Mike, você é um gordo do cacete Você não tava de dieta Mas não, galera É que o negócio é o seguinte Não sei se vocês já viram aquelas dietas Que você come de 3 em 3 horas Você já viu, Renan? Já vi Várias Já viu? Já vi, mas não consigo E você não encara? Só lanche Arnaldo, McDonald's Tá foda Realmente tá foda Vocês sabem o que é? Gorm! É foda, mano E tipo Tá na hora de eu comer de novo aqui E olha o que eu vou comer Kibe assado 200 gramas de kibe assado Você tá rindo aí, louco? Que bebe assado Nunca comeu que bebe assado Mec o quê? Tô correndo de mec, mano Bem que eu queria um mec Mas não posso Fecha O que que é isso aqui? Esse negócio tá possuído O que que foi, Jack? Eu tô comendo isso aqui certinho Por quê? Porque eu fui num nutricionista E o nutricionista mandou comer essas coisas Também, eu tô fazendo academia Não mostrei pra vocês ainda Eu não filmei lá ainda no treino Mas hoje eu vou tentar fazer isso Vamos ver se eu vou conseguir Vamos ver se eu vou conseguir Pra academia, pelo menos, né? Bom, então vamos comer aqui O nosso Kibe assado Porque daqui a pouco A gente vai pra academia Projeto verão, hein? Mike Fit 2019 Ha ha E bom, depois disso tudo aí Tamo indo agora treinar Mano, o negócio é o seguinte Aqui, ó Que é a minha roupa Fit Sabe? Minha roupa minha Fit, ó Um shorts elástico Nossa senhora Explodiu o frango Por essa eu não esperava, hein? Daquele jeito, né, mano? Já tamo no pique Bom, vamos lá Só não sei se eu vou conseguir Filmar muito com essa câmera Aqui dentro da academia Porque essa câmera aqui Ela é do peso De um peso de academia, sabe? E como a academia é pública Tem mais gente que treina por lá Eu não posso ficar abusando Muito de filmar tudo Afinal, a gente tem que respeitar Um pouco a privacidade dos outros Bom, vamos ver O que eu consigo fazer Enquanto eu treino aqui pra vocês E sem um filminho Vamos lá Vamos treinar Vamos perder essa barriga aqui, ó Mike Fit Segundo É foda Música Vocês viram aí o jeito que foi o treininho Mano, treininho da hora Foi bem cansativo assim E acabei não conseguindo filmar Com essa câmera aqui De qualidade maior Sabe pra comer com a GoPro E aí por isso que foi um pouco chubiscado O negócio Mas tô aí firme e forte Tô indo todo dia Eu comecei com 85 quilos Academia 85 quilos Já tava ficando pesadinha Mano, você sabe o jeito que ela é gordo É foda Mas a gente também tá bem feliz Por causa do lançamento aqui Das blusas e das camisetas Que vai tá lá no meu site Entendeu? Vai lá no meu site Que é loja021.com.br Acessa lá que a versão gold Vai tá disponível no site E também não esquece de me seguir no Instagram Porque eu pretendo fazer uma promoção Um sorteio Não sei como se diz Mais ou menos isso aí No Instagram Então você vai me seguir Pra você ficar ligado nisso Que eu vou postar lá E aí você vai saber Quando eu vou fazer o sorteio aí Ou a promoção aí Muito louca aí Do lançamento Da linha de camiseta gold Mano, tô muito feliz Obrigado gente Vocês são demais Família 021 Sempre firme e forte aí De vento em popa, né moleque? Bom, vamos indo nessa Vou descansar agora, mano Falar pra você Eu tomei um banho ali Coloquei a blusa de volta Porque o negócio cansa Mas tá valendo a pena Já tô sentindo o corpo mudar bastante É que faz só uma semana Que eu tô fazendo academia Uma semana Então não dá Aquelas diferenças Uma semana Mas aos longos dos meses aí Vamos ver Se vai dar diferença Comendo certinho também Isso é muito importante Vamos ver, vamos ver Vocês vão acompanhando aí Junto comigo Afinal vocês viram Eu já magrinho nesse canal E viram eu engordando também Porque se você viu Os vídeos de dois anos atrás Eu tava bem mais magro Mas enfim Bom, vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima De mim é nóis Valeu e fui Tchau Transcrição e Legendas por Jair